pontualidade é o mínimo que todo professor tem que ter um abraço para o meu amigo grande mestre Fernando Cossito, que fez um periscope na segunda-feira, espetacular, muito bom, de altíssimo nível, uma coisa muito esclarecedora, ele que é delegado de polícia, de alto nível, falou sobre a apreensão de armas e tudo mais, enfim, quem assistiu sabe do que eu estou falando, vamos lá, um abraço para o amigo Alexandre Flecha, pessoal, amanhã, amanhã, 10h15, eu e Alexandre Flecha, quer dizer, Alexandre Flecha, é entre o CPC atual, que está em vigor agora, o novo CPC e Direito Penal, mas Gabriel, tem alguma relação? Claro que tem, o CPC tem relações com Direito Penal, Fabrício Bastos, um abraço, que bom que você está aqui, amanhã, 10h15, o tema de hoje é o estado de necessidade, tá bem? Eu recebi aqui duas perguntas muito boas sobre estado de necessidade e aí eu queria começar a partir de agora a falar do assunto, a tirar as dúvidas de vocês e eu queria pedir aquela para o pessoal para a gente manter aqui o ambiente de estudo, sem pergunta, sem desespero, sem interrupção, senão a gente perde, perde a cientificidade, é igual sala de aula, quando você está prestando atenção na aula, tem alguém falando do teu lado, atrapalha você, então quanto mais a gente falar, mais a gente atrapalha os outros. A gente tem, a gente não, alguns professores, tem uma, como é que está? Digam para mim como é que está, vamos lá, está ruim? Querem que eu volte? Voltou? Querem que eu saia e entre de novo? É isso? Melhorou? Está bom agora? Então vamos lá, seguindo, estado de necessidade, se a gente parar com as mensagens, melhora, tá bem? O que que eu tenho no estado de necessidade? Também chamado por mim, ou por alguns autores, estado necessário. O direito penal tem por finalidade a proteção de bens jurídicos, não é isso? Toda vez que você causar lesão a um bem jurídico, o direito penal intervirá punindo aquela conduta. De outro giro, se você não causar lesão a nenhum bem jurídico que o direito penal protege, o direito penal não está nem aí para você, não é? Muito bem, só que, embora o direito penal proteja os bens jurídicos, ele te permite, por conta própria, sacrificar um desses bens jurídicos, desde que sejam casos excepcionais. Como assim, Gabriel? Você pode praticar um fato típico, autorizado pela norma. Eu sempre faço a seguinte pergunta pessoal, matar alguém, não respondam não para não ficar pesado e cair de novo, desde que eu respondo por vocês, matar alguém é proibido ou permitido? Se a gíria é proibido? Não. Matar alguém é tanto proibido quanto permitido. Em regra geral, é proibido. Entretanto, excepcionalmente é permitido, desde que você haja em estado de necessidade, que é o tema de hoje, em legislação de defesa, no estudo com um dever legal, exercício revelado direito. Então, se você é gira cobertado por alguma causa que exclua ilicitude, você pode praticar o fato típico, o tipo penal, melhor dizendo, e aí não haverá punição. Muito bem, então, a partir disso, o que nós temos no estado de necessidade? Atenção, eu tenho dois bens jurídicos protegidos pelo direito penal. O bem jurídico 1 e o bem jurídico 2. A lei penal, a lei penal, te permite que você sacrifique um bem pra salvar o outro. Então, veja como isso é simples. Isso é o estado de necessidade. Eu tenho dois bens em conflito, em uma situação de perigo, e a lei permite que você, por conta própria, sacrifique um bem para salvar o outro. Entendeu? Isso é o estado de necessidade. Mas, Gabriel, qual bem que eu posso sacrificar, qual posso salvar? Posso escolher? A gente sabe, e essa é uma pergunta do Ebert, de Goiás, que no Brasil, nós, no Código Brasileiro Comum, adotamos a teoria unitária. Gabriel, o que quer dizer teoria unitária? A teoria é unitária porque ela tem uma única consequência. Se ela é unitária, o estado de necessidade gera apenas uma consequência, que é a exclusão da ilicitude. Tá bem? É chamado o estado de necessidade justificante. Pela teoria unitária, o estado de necessidade só tem uma consequência, que é a exclusão da ilicitude. Já para a teoria diferenciadora, ela faz uma distinção, por isso que o nome é diferenciador, ela diferencia as consequências. O estado de necessidade pode excluir tanto a ilicitude quanto a culpabilidade. E aí, eu te pergunto, no Código Brasileiro, qual foi a teoria que ele adotou? No Código Brasileiro, qual foi a teoria adotada? A teoria adotada é a teoria unitária. E para a teoria unitária, o estado de necessidade sempre, 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 bota isso na cabeça, ele sempre excluirá a ilicitude. É claro que no Código Penal Militar, no Código Penal Alemão, nos parágrafos 34 e 35, adotou-se o estado de necessidade exculpante. Então, no Código Penal Militar Brasileiro e no Código Penal Alemão, parágrafos 34 e 35, adotou-se a teoria diferenciadora e lá o estado de necessidade pode se excluir na culpabilidade. Mas no Código Penal Comum, esse que você estuda e você tem em mãos agora, assistindo a minha aula, adotou a teoria unitária. Então, só, só, somente só, o estado de necessidade, ele vai excluir a ilicitude. Desde que... E aí vem o ponto X da sua prova. Eu tenho que olhar para os bens em perigo. O que eu sacrifico, o que eu salvo. Para a teoria unitária, o estado de necessidade, ele somente excluirá a ilicitude se o agente sacrificar um bem de menor ou igual valor em relação ao bem a ser salvo. Então, seja, a teoria unitária preconiza que o bem a ser sacrificado tem que ser de menor valor ou de igual valor. Se o agente sacrificar um bem jurídico que o direito penal protege de menor ou igual valor em relação ao bem a ser salvo, estamos diante do estado de necessidade justificante. Gabriel, por que justificante? A gente aprende que as causas de exclusão da ilicitude são também chamadas causas de justificação. E se eu sacrificar um bem de maior valor, você não poderá se valer do estado de necessidade. E aí a sua conduta será ilícita sim. Tá bem? Muito bem. Então vejam. Esse é o problema. E esse é o problema por quê? Esse é o problema porque muita gente confunde. E é a pergunta do Hebert de Goiás. Gabriel, ele pergunta aqui. Por que nós não podemos adotar a teoria diferenciadora? Por quê? Porque o Código Brasileiro, no artigo 24, diz cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Então o estado de necessidade, no artigo 24, ele fala, tem a redação, para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia evitar, direito, próprio alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Nessa cláusula final, é que vem estampada, podemos dizer assim, a teoria unitária, como eu abordo lá no meu curso online, bem abordado, com extensão, profundidade e tempo suficiente. Se o agente sacrificar um bem de maior valor, ele não age em estado necessário, tem crime. É por isso que você decorou o exemplo do Caio Tício no barco, que afunda com o coletivo de salva-vidas, só e o Tício mata o Caio. E ele age em estado de necessidade. Por quê? Porque eu tenho ali dois bens jurídicos de igual valor vida, de iguais valores, vida. Vida e vida, se sacrificar qualquer uma delas, está de necessidade. A partir disso, vocês matam qualquer questão de prova. A pessoa está perdida na floresta. E aí, corta madeira para salvar sua vida. Ora, sacrifica um bem de menor para salvar um de maior valor. Há um cachorro correndo atrás de mim. E eu pulo o muro do vizinho e entro na casa dele sem sua autorização. Ou seja, eu violo um bem de menor valor, que é a inviolabilidade domiciliar para salvar um de maior valor, que é a minha integridade física ou vida. Quer outro exemplo? O próprio furto famélico. O agente furta alimentos como sendo a única e a última forma de manter-se vivo, saudável, com a fome saciada. Ele sacrifica um bem de menor valor, que é o patrimônio do mercado, para salvar um de maior valor que a vida dele. Então, vejam, vocês matam qualquer exemplo, qualquer um. Tudo bem? Qualquer um. Não, está errado. Vinícius, preste atenção, que aí você não confunde, você aprende. Vamos lá. E você é um cara estudioso que eu sei. Então, você confunde muitos conceitos e acaba dando as respostas confusas. Não tem nada a ver isso uma coisa com a outra. Vamos lá. Estado de necessidade, exculpa. Não tem graça. Não, Débora, não é para rir. Não é piada. Eu falei para o bem dele. Vinícius, preste atenção. Não é a inexigibilidade. É o próprio estado de necessidade, exculpante. Está bem? Vamos lá. Então, esse é o grande problema. Está bem? E aí, a pergunta da Ana, de Curitiba, foi a seguinte. Gabriel, assistindo a sua aula, eu não lembro bem da diferença entre a primeira corrente e a segunda corrente que diz da questão da provocação do perigo. Por quê, Ana? Presta atenção. O 24 do Código Penal fala assim, em outras palavras, se você provocou a situação de perigo, você não pode alegar o estado de necessidade. Como assim, Gabriel? Se você pegar o 24, ele vai dizer assim, eu acho que eu tenho ele aqui. inclusive, peraí, deixa eu abrir aqui meu código. Vamos lá. Pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Tem um código aqui. Tem um vadimercum que não é meu. E aí, quando a gente pega um código que não é nosso, a gente fica perdido, confuso, né? Onde está aqui o código penal? Vamos lá. Achei? Não, não achei. Cadê o código penal? Ah, está aqui. Não, não está. E esses vadimercums, eu não gosto deles. A gente quer procurar negócio e não acha. Eu sou da moda antiga, eu estou acostumado com o código penal, código civil. Aí junta tudo, não só fico perdido. Bom, deixa eu falar. O 24 fala assim, que não provocou por sua vontade. O que ele quer dizer? Que se você provocou a situação de perigo para os dois bens jurídicos, então eu tenho aqui o bens jurídico 1 e o bens jurídico 2. Se você provoca uma situação de perigo para os bens jurídicos, você não pode querer sacrificar um para salvar o outro. O código fala que não provocou por sua vontade. A pergunta da Ana é, Gabriel, que não provocou por sua vontade? Qual é a forma de provocação de perigo que impede o agente de alegar o estado de necessidade? É a provocação dolosa ou a provocação dolosa ou culposa? Dou-lhes um exemplo. Eu estou na sala de aula, num lugar fechado, e aí eu vou entrar, fui lá fora fumar, na porta eu vou entrar. Quando eu entro, eu pego meu cigarro apagado e jogo na lixeira. Só que eu apaguei mal apagado. De repente, a lixeira lambe e pega fogo e começa aquele correria na sala, pega fogo no carpete, nas cadeiras, eu saio correndo e empurro um aluno, ele cai, quebra o braço. Eu sacrifiquei a integridade física dele para me salvar do incêndio. Tudo bem. É um caso típico de provocação do perigo culposamente. Eu fui imprudente, vejam vocês, eu fui imprudente, fui imprudente, obrigado, fui imprudente ao jogar um cigarro na lixeira que estava mal apagado. Eu deveria conferir se estava bem apagado ou não para jogar na lixeira. Prova que eu perigo culposamente. Ou então, eu falo, quer saber, hoje eu mato todo mundo na sala de aula. Eu jogo gasolina antes de começar a aula, durante o intervalo eu vou lá fora fumar, quando eu volto eu pego o cigarro e pá no chão. Aquele fogaréu. Eu saio correndo, derrubo um aluno e quebro o braço dele para me salvar. Vejam que no segundo caso, ano, especificamente de você, eu provoquei o perigo dolosamente. Então, no primeiro caso que eu agir com imprudência, eu provoquei o perigo culposamente para todo mundo e sacrifiquei a integridade física do aluno para me salvar. culposamente. No segundo exemplo, eu queria matar as pessoas e aí, eu joguei especificamente fogo, não é? Provoquei o incêndio dolosamente. Então, eu tenho dois casos. Em ambos, eu coloco os bens jurídicos em perigo, tá bem? Só que no primeiro caso, eu coloco os bens em perigo culposamente. No segundo caso, eu gero o perigo dolosamente, não é? Aí eu te pergunto, no artigo 24. O artigo 24 diz que se eu provocar o perigo por minha vontade, eu não posso agir em estado de necessidade. Pergunto-lhes, qual é a forma, Ana, de provocação do perigo que me impede de alegar o estado de necessidade? Só a provocação dolosa ou tanto a dolosa quanto a culposa? Pensa comigo, se você me disser que é só a provocação dolosa, não é? No primeiro caso que eu agir com imprudência, eu posso alegar o estado de necessidade, excluir licitude, não responder pela lesão corporal. Mas se você me disser que são as duas formas de provocação do perigo, tanto a culposa quanto a dolosa, não é? eu poderia sim valer-me do estado necessário. Página 1517. Código de processo penal militar. Deixa eu falar, já passamos por isso. Obrigado, obrigado. Vejam, essa é a controvérsia. Uma primeira corrente sustenta a forma de provocação do perigo que impede um agente de alegar o estado de necessidade é a provocação dolosa. Por quê? Por conta da expressão vontade. A lei diz que não provocou por sua vontade. Então, vejam, a lei quis que só a provocação dolosa impedisse o agente de alegar o estado de necessidade. Entretanto, essa posição é minoritária. Minoritária. A segunda corrente fala, ora, a expressão vontade não denota somente idolo. Até porque não seria razoável o agente agir com culpa e causar um perigo ao bem jurídico culposamente, agir com imprudência, com negligência e depois ele mesmo querer sacrificar um bem jurídico. A pessoa que age com imprudência, com negligência ou imperícia, ela não pode sacrificar um bem jurídico e o direito penal protege e excluir-se a licitude da sua conduta. Seria algo como valer-se da própria torpeza. Então, a palavra vontade não significa especificamente dolo. Não significa dolo especificamente. Ela pode significar dolo e culpa. Portanto, a segunda corrente diz, as formas de provocação do perigo, dolosa e culposa, ambas, impedem o agente de alegar o estado de necessidade. Tá bem? Um abraço pessoal de Santarém, pessoal do Ceará, muito bem. E aí eu te pergunto, naquele meu exemplo, recapitulando, uma conduta culposa de apagar o cigarro mal apagado e uma dolosa de tocar fogo. Em ambas, eu saí correndo, empurrei um aluno, ele caiu e quebrou o braço. Eu respondo pela lesão corporal? Respondo. seja na provocação culposa do perigo, seja na provocação dolosa do perigo. Isso é majoritário. Tá bem? Sobre esse tema, temos muito a falar, enfim, eu falo mais de uma hora, mais de uma hora lá no meu curso online sobre isso, e aí, enfim, aqui temos meia hora, mas dá pra falar alguma coisa e eu queria tirar dúvidas de vocês. Perguntas desse tema, vamos lá. Relembrando que o tema, ah, e o porte de arma? o tema de hoje é estado de necessidade, vamos lá. Perguntas, fala Vinícius, tua pergunta, não, aí é que tá, exclui, aquela tua pergunta, né, exclui a culpabilidade, mas não por inexigibilidade, é sim por estado de necessidade culpante. O nome do instituto que você utilizará, que é o correto, não é um caso de inexigibilidade, de conduta diversa, como causa supra-legal de exclusão da licitude, é estado de necessidade exculpante para a teoria diferenciadora, tá bem? Aí vejam vocês, Vinícius, pegando teu gancho, questão de prova, essa questão, de nada, essa questão que era a minha prova da Defensoria e da União. O estado de necessidade exclui a culpabilidade, certo ou errado? Césped, não, a prova foi Césped, certo ou errado? Respondam. O estado de necessidade exclui a culpabilidade, certo ou errado? E aí? Depende, essa questão caiu na minha prova, só que ela caiu na parte de direito penal, Karina, militar, militar, tá bem? Militar. Vejam, lá na parte penal militar, eu falei para vocês, como o Vinícius lembrou, bem lembrado, o código penal militar adotou a teoria diferenciadora. Então lá, se eu sacrificar um bem de menor valor, eu tenho estado de necessidade justificante. Se eu sacrificar um de Vinícius igual ou maior, é o estado de necessidade exclui o que é culpante. então caiu lá. Agora, se essa questão Vinícius viesse na prova de direito penal comum, errada, tá? O meu concurso para DPU é o concurso que no Brasil cai mais matérias, são mais de 22 matérias, inclusive penal militar e processo penal militar. Vou repetir, mais de 22 matérias. Pois é, então, pode vir em uma, pode vir em outra, tá bem? Essa questão é muito comum, caiu em prova para MP militar, militar, tá bem? Para a justiça, uma estatura militar. Então, assim, essa questão é muito comum. Vamos lá. Mais perguntas. O excesso punível? O excesso é punível em qualquer causa que exclui licitude, tá bem? O próprio artigo 23, parágrafo único, diz que o excesso é punível. Como seria punido? Você vem me agredir e eu, para me defender, eu agredo você, tá bem? E aí, eu fiz a agressão cessar. Depois que a agressão cessou, eu digo, eu vou te ensinar a nunca mais dar um de valentão e continuo a agredir você. Vejam que a íntima defesa, ela serve para fazer a agressão cessar. Depois que ela cessou, eu tenho que parar. Dali em diante, eu não estou mais em íntima defesa. Eu não estou mais autorizado a agredir você. E se eu agredir você, quer dizer, eu estou em excesso. Excesso doloso. E o excesso doloso é punível. Eu vou responder por lesão corporal dolosa. Mas, Gabriel, e se você matar homicídio, doloso, idem. Tudo bem? Vamos lá. Posso, Bruno? Bem boa pergunta. O artigo 13, 13 aí, eu vou chegar lá. O artigo 24, parágrafo, primeiro, primeiro diz que não pode alegar o estado de necessidade, quem tem o dever legal de agir para enfrentar o perigo. Mas, Gabriel, quem é que tem o dever legal de agir para enfrentar o perigo? É o garantidor. Então, quem tem o dever legal de agir para enfrentar o perigo é o garantidor. Mas aí, vejam, qual garantidor? O artigo 13, abram o código penal de vocês no artigo 13, parágrafo segundo. Vamos lá, abram lá. Abra lá que eu espero, não tem pressa não. Eu espero. O artigo 13, parágrafo segundo, esse eu não preciso consultar, eu vou ler para vocês. Abriram? Ele fala assim, 13, parágrafo segundo, ele fala assim, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para impedir o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Vou repetir, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para impedir o resultado. Aí, vejam, o dever de agir incumbe a quem? A linha A tem a por lei o dever de cuidado para a produção e vigilância. letra B de outra forma assumiu o risco de impedir o resultado e letra C com a sua conduta anterior gerou risco de alcançar o resultado. Enfim, nas três linhas temos o garantidor, não é? Ele tem o dever de agir. Então, vejam, quando lá o 24, parágrafo primeiro, diz que não pode alegar o estado de necessidade quem tem o dever de agir para impedir o resultado, ele se refere ao 13, parágrafo segundo, a linha A ou também as linhas B e C. Então, vejam, o que é certo é o artigo 24, parágrafo primeiro, quando trata dessa hipótese, ele busca seu fundamento lá no garantidor, 13, parágrafo segundo. A controvérsia é se quem está impedido é o garantidor só da linha A ou também da A, B e C. Por que isso? Porque só na linha A eu tenho o dever previsto em lei. Tenho, por lei, o dever de cuidar da produção e vigilância. O 24, parágrafo primeiro, fala em dever legal. E no 13, parágrafo segundo, só o dever legal é o da linha A. O da linha B não é legal. É a chamada assunção voluntária de custódia. É um dever, digamos, contratual. E na linha C de casa, também o dever não é legal. É a conduta anterior. Então, vejam, Gabriel, qual é a posição que prevalece? A posição que prevalece é a posição da professora Sheila B. Rembach, que é, no Brasil, a maior autoridade sobre crimes domicílios impróprios. Tem um livro chamado Crimes Domicílios Impróprios. Sheila B. Rembach. Se escreve B. Rembach. Com C. H. B. Rembach. B. Rembach. Muito bem. B. Rembach. E aí ela fala, vejam, só se aplica a linha A. Quando o 24, parágrafo primeiro, fala dever legal, o dever legal é só o da linha A. Não abrange as linhas B e C. Está bem? Dúvida respondida. Vamos à última pergunta. Vamos lá. Quem quer perguntar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E as putativas? De nada, Bruno. Fico feliz em poder ajudar vocês. E aqui no Periscope, que é um instrumento bacana, a gente pode, de graça, você na tua casa, eu na minha, a gente conversar e estudar com cientificidade, com segurança. segurança, e quando você começa a entender esse gama e segurança, você começa a pensar, passa até a gostar da matéria. E as putativas? Não toca nada. Por que não toca nada? As putativas, isso aí é um tópico para outro assunto, outra aula, outro Periscope, as chamadas discriminantes putativas. Não tem nada a ver com o estado de necessidade, tá bem? E quando eu falo não tem nada a ver, eu não estou te cortando, não tem nada a ver, não, não é isso não, não tem nada a ver, esquece, não, quando eu falo não tem nada a ver, é que não há ligação, porque é muito comum o direito penal confundimos os termos, então não me leve a mal, quando eu falo não tem nada a ver, quando eu falei, Vinícius, não tem nada a ver com a inexigibilidade, é porque não tem relação, tá? Não me entendam mal, não estou cortando ninguém nem dizendo, ah, viajou, não, vejam, as causas de exclusão de licitude, todas, elas podem ocorrer de forma putativa, putatividade vem de putativum, do latim, que significa a situação imaginária. Ah, Gabriel, então, ah, eu lembro disso, lá no direito de família, a questão do casamento putativo, um negócio desse, o cara casa com a irmã sem saber que a irmã não é um negócio desse, aquela coisa chata do direito civil, enfim, é a mesma coisa, o agente pensa que está agindo acobertado por alguma causa de exclusão de licitude, mas na verdade não está, tá bem? Então, eu tenho o estado necessário putativo, legítima defesa putativa, eu tenho o estrito de cumprimento do dever legal putativo e o exercício de direito putativo, não tem nada nenhum ponto, nenhuma relação direta, só com o estado de necessidade, é o engano, exatamente. É o exemplo que você decorou do cara que está na mesa, na porta do bar, vem um desafeto, mete a mão no bolso, o cara pensa que vai ser morto, agredido, saca a arma, atira, e aquele que enfiar a mão no bolso, cai no chão, vê que era um lenço, você decorou o exemplo, só não percebeu que o que estava sentado imaginou que estaria diante de uma agressão atual, ou iminente, humana, etc, tá bem? É, na verdade, Alisson, isso é um papo para outra questão, tudo isso, gente, eu abordo no meu curso online, de parte geral, no curso fórum, com tempo suficiente, exemplo de sala de aula, de livro, de caso concreto, o erro de tipo, deixa eu tentar, deixa eu tentar organizar o raciocínio, o erro de tipo putativo, não é? Não, peraí, as causas de exclusão putativas, elas vão gerar o erro de tipo putativo, a depender da adoção da teoria que você, da teoria que você adotar, nas criminantes putativas, temos duas teorias, a teoria limitada da culpabilidade e a teoria extremada da culpabilidade, elas têm consequências diversas, o erro de tipo permissivo surge da presença de uma causa de exclusão da licitude putativa sobre situação fática para a teoria limitada da culpabilidade, nas criminantes putativas, papo para o encontro de duas horas, tá bom meus amigos? Bom, estamos no horário, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, muito obrigado por estarem aqui comigo, e aí, no próximo encontro, no Brasil dotado, a lição é limitada, também limitada, vamos seguir no próximo ano que vem com, deixa eu ver, legítima defesa, tá bom? Vamos seguir semana que vem com legítima defesa, eu queria agradecer a vocês pela manutenção desse ambiente de estudo que a gente pode falar com tranquilidade, não é? Fernando Cossito tá aí? Cossito, dá um alô, quando o Cossito aparecer, sigam esse cara, Cossito tá aí? Manda um alô, manda um ok, manda um, aprendi a fazer a mão assim, aprendi, manda um, oba, cadê o Cossito? Eu acho que ele já saiu, ele tava no início, enfim, achem lá, Fernando Cossito, isso, Cossito, C-O-C-I-T-O, tá bem? Sigam esse cara, e lembrando que amanhã, às 10h15 da noite, eu farei um periscope com amigo, meu irmão, meu padrinho de casamento, enfim, meu companheiro de viagem, Alexandre Flecha, tá bem? E aí, vamos falar de interseções entre o novo CPC, de Direito Penal, quero convidar você pra estar conosco amanhã, aqui no Periscope 10h15, achem aí Alexandre Flecha e sigam ele, tá bem? Pessoal, mais uma vez, obrigado pela companhia, pelas perguntas, pela vontade de estudar, um abraço, até amanhã, e tchau.